Fala galerinha do YouTube, tudo beleza? Aqui é o Juliana com mais um vídeo pra vocês E hoje eu trago pra vocês mais uma partida casual de Overwatch Uma das últimas galera porque já está chegando no competitivo E as casuais vão parar provavelmente Não sei ainda, vou ver né E é o seguinte malandro Primeiro link da descrição do vídeo, link do meu canal secundário Meu canal secundário ele é focado em Dating Vlog galera Mas eu vou estar trazendo... Não, só isso mesmo Isso aí, só Dating Vlog Eu só vou estar trazendo quando eu comprar equipamento, certo? Mas se você quiser me ajudar se inscrevendo lá É o primeiro link da descrição do vídeo, belezinha? Olha mano, que safado mano Eu queria agradecer pelos 600 inscritos lá galera Muito obrigado, estamos indo pros 700 agora E pra você que é novo no meu canal que está chegando agora Seja muito bem vindo, ok? Então vambora Rapaz, que loucura Tem que praticar mais galera Como vocês viram no último vídeo lá Dei umas nubagens marotas lá Mas é porque fazia mais 3 semanas que eu não estava jogando Overwatch Mas agora já estou jogando de volta E vou dar mais uma parada Provavelmente porque eu estou chegando em semana de prova Na minha faculdade Pra quem não conhece eu faço faculdade, malandro É Faço faculdade Aí é foda, tio É foda Nossa cara O cara ainda me pegou Como assim? Como assim me pegou? Ah tá, peraí fodão Ih galera Provavelmente a frequência de vídeo no canal vai diminuir Enquanto eu tiver em semana de prova Porque eu preciso estudar mano Preciso mesmo estudar Tá ficando muito difícil Eu estou no quarto semestre E tal Aí eu tenho pouco tempo pra jogar o Overwatch Então Complica Onde a entrada de lá? Minha habilidade suprema está cá Beleza Nossa mano O Zenyatta me pegou Olha ele tá com aquela skin super fodona do Zenyatta Muito foda cara Essa skin dele Que ele tá com o Zenyatta aí Na moral Eu não curto muito o Zenyatta Eu não sei porquê cara Eu nunca cheguei com ele Mas eu não curto muito ele Ele é muito apelãozinho eu acho Mas a skin dele é foda Vixe mano Na carro eu cheguei o ponto de controle Não deixe chegar O ponto de controle Ah cara Na moral Olha só cara Quanta apelação Vambora Por que a gente tem que ir? Pra cá? Tô meio perdidaço Agora que eu vi ali a carga Aê Mais 3 de 5 de armadura Muito obrigado cara Pela ajudinha Você sabe que a saúde da Tracer é uma merda né Beleza Peguei o Zenyatta Peguei dois aqui Olha no que deu Ah vai correr Agora tu vem pra cima né Seu trouxa Só vem agora Agora eu que não quero Atravistir mais Seu otário Vou ficar fugindo dele aqui Ó o cara Ele pensa que ia me pegar Ele tá indo atrás de mim aqui com tudo E eu tô só rindo dele aqui Ai cara Eu vou morrer Eu vou morrer Eu tô sentindo isso Eu vou sentindo Eu vou sentindo Saudações Minha habilidade suprema está carregando O cara tá atrás de mim Será que ele tá me procurando ainda? Acho que sim Ou ele parou Acho que ele desistiu Ai meu Deus É ele desistiu Ainda bem né Comparar a saúde dele pra minha saúde Mano Minha saúde Pra levar um soquinho ao P Meu Deus cara Ai cara Minha saúde tem 16 Ai caramba Eu vou morrer Ah morri cara Eu não acredito Ele tá ensinando Meia hora já Ah cara A gente vai perder Esse aqui Não acredito Como assim? Claro Eu não acredito O cara me deu Uma flechada Eu morri mano É por isso que eu fico pegando No pé da saúde da Tracer Sacou? Por isso cara Tipo ela levou um golpe Já morre mano Pô deveria melhorar Essa saúde dela cara Por favor Melhora Melhora Blizzard Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ela é uma ótima personagem Pra jogar Mas a saúde dela Estraga mano Ai caramba Ai caramba Ai caramba Ah mano Eu tô negativo Não tô Tô 4 barra 7 Cara Que merdinha hein Que merdinha de placar Mano Tô dependendo Só da minha equipe Agora Nossa Aqui Beleza Ai caramba Nossa Cara Me deu só uma Já levei Tá vendo Esse que eu tô pegando No pé Pra vocês verem Ai cara Tentei escapar Mas não consegui Foda hein cara Na moral Eu tô 6 barra 8 Tô negativo ainda Né Mas Eita Ai Essa habilidade dele É Complicada Também que ele não me levou nela Boa Protejam a carga Véi Eu não sou personagem Ficar aqui Minha saúde tá baixa Beleza Fica aí cara Fica aí Fica aí Ah Muito obrigado Me ajudou bastante Que pariu Ai meu Deus Escapei Toma Toma Cara Se prendeu Aí Toma Seu trouxa Eu tô negativo ainda Não Ah Ah Mano Soldado 76 Me matou Lá de cima Cara Eu ia pegar O Zenyatta Mano Eu ia pegar Cara Mas ele me matou Cara Eu gosto muito De jogar com a Tracer Na moral Ainda bem que eu não tô Mais negativo Boa Boa É a nossa É a nossa É a nossa Boa Peguei ele Boa Ai cara Quase Mano Eu pego ele Mano A gente vai dominar Isso aqui Eu acho Na moral Zinho Boa Ai caramba Moral Vou levar Meu Deus Boa 16 Barra 10 Belezinha Aí é like Pelo menos Eu não fiquei negativo Cara Morri bastante Mas eu não fiquei negativo Bom galera Esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram E deixem o like De vocês aí Se ainda não for inscrito No meu canal Não esquece Se inscreve em diários Então é isso galera Valeu Falou E até a próxima E essa skin Do Ranzo Aí Muito Foda Mano Gostei Gostei dessa skin De lobo dele Fui Épico Obrigada Gente Fui E aí Tchau 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 Tchau